Bom dia, meus amores. Bom dia, minhas amoras do meu canal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia você que tá chegando agora aqui no canal da Rainha da Galinha. Bom dia. Seja todos bem-vindos, seja todas bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Gente, aqui eu ainda estou no meu quarto que eu vou arrumar o meu, minha cama. Vou dar um tapa na minha cama. Já botei até aqui a ring light. Ó, gente, já tirei muita coisa aqui, mas, né, depois eu falo. Seja todos bem-vindos, seja todas bem-vindas. Vou fazer o almoço hoje pra vocês, tá aqui comigo, me acompanhando, tá? Quero que vocês me acompanhem fazendo o nosso almoço. Vocês nem me lembram, mas... Olha o cafezinho, olha o cafezinho. Ai, Nath, bebe muito café, bebo muito café mesmo, gente. Ai, mas eu gosto. Servido, pessoal. Hoje deu muita comida pra fazer pra nós, almoçar. Fazer uma salada, fazer um cortado, fazer a galinha. Já fiz o feijão ontem, né, que é pra semana toda. Então, fique comigo que vocês vão ver tudo que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Tchau. Tchau.